Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Bom, esse vídeo eu acho que vai ser rapidinho, só para mostrar uma regra de coloração que eu falei no vídeo passado, baseada na JMA. Então, no vídeo passado eu falei sobre essa JMA, que é uma média que está fazendo muito sucesso lá no Profit. O pessoal adora ela, estão ganhando bastante dinheiro usando essa média, que é uma média suavizada. E aí, conversando com o programador, com o Fred, ele conseguiu fazer para a gente uma média JMA para o Trid. Beleza? Vamos ver então essa regra de... Aí eu criei a regra de coloração, né? Baseada na JMA aqui para o Trid. Ficou bem legal. Aí vamos ver então, depois da vinheta. Bom, beleza, né? Depois da vinheta, agora voltamos aqui. Se você não viu o vídeo da JMA, daqui do Trid, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? A JMA do Trid, tá bom? E a coloração a gente vai aprender a fazer agora, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essa coloração baseada na JMA. E aí a gente vai... Vai ficar mais fácil para as operações, né? Porque com a regra de coloração sempre é mais fácil, né? E aí depois eu vou explicar como que ela funciona bonitinho. Mas antes, 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 né? Sempre antes a gente vai pedir para vocês aí, né? Do fundo do meu coraçãozinho. Se inscreve no canal, né? Aperta o sininho para receber as notificações. Eu estou sempre postando vídeo novo aqui, vídeo com conteúdo excelente. E deixa o like aí no vídeo, por favor. É de graça, gente. Se inscreve aí. E deixa o likezinho aí para o YouTube saber que o vídeo foi relevante para você. Que te ajudou de alguma forma. E assim ele vai mostrar para mais pessoas, né? E consequentemente vai trazer mais espectador para os meus vídeos. E o meu canal vai subir. E vai me estimular a fazer mais conteúdo assim, grátis, de qualidade para vocês, tá bom? Então já se inscreveu aí? Já deixou o like? Obrigado, viu? Obrigadão mesmo pela força. Bom, essa média Jurek JMA. Ela é uma média móvel desenvolvida pelo Jurek, né? Eu acho que é um americano, se não me engano. Ela é suavizada e ela é muito boa. Ela corre bem pertinho do preço. Então ela é bem top para auxiliar a gente nas nossas operações. E no vídeo do Profit, eu falo mais sobre ela, mais detalhadamente. Eu vou deixar o card do vídeo do Profit aqui em cima também. Você assiste lá para você ver como que ela é formada, tá? Os conceitos por trás dela, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre essa regra de coloração. Ah, tá. Se você quiser visitar o site do Fred. Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Esse aqui é o site dele, né? Top. O FredTP10 do Wix aqui, né? InDescript. Então todo o conteúdo aqui é voltado para o Trid. Tá bom? Ele tem muito conteúdo, muito indicador. Foi ele que criou para nós, então, a JMA, né? E mais um monte de indicador que eu tenho no canal aí. Todos os indicadores com script, a maioria, né? Eu pego com o Fred aqui. Quando a gente não tem, eu peço para ele. Ele é muito solícito. O script da JMA está aqui, mas vocês veem lá no... Para você pegar o script, vai estar lá no vídeo da JMA. Então aqui tem o site dele, né? Também vou deixar no link do primeiro comentário, o link dele no primeiro comentário. Para você visitar o site dele lá, se você quiser conteúdo para o Trid. Visita também a página dele no Facebook. Também tem bastante coisa lá para fazer algum pedido para ele. Você pode conversar direto com ele lá. E também tem o e-mail dele aqui. Ele é bem solícito, é uma pessoa bem legal. Ele sempre atende meus pedidos. Aí o cara é top demais. Obrigado, e o Fred? Valeu. E... Aí vocês podem conversar com ele também, se tiver algum pedido. Ele costuma atender a gente, né? Rápido até. Porque ele é um cara bem ocupado, ele tem o trabalho dele. Mas ele atende a gente muito bem. Tá bom? Então é isso. Aí voltando aqui para o Trid. Como que a gente... Como que eu criei, né? Não sei se... É... Acho que tá certo que funcionou. É... Essa é a regra de coloração baseada no JMA. Então eu vou clicar aqui com o botão... Direito sobre o box. E vamos vir aqui, ó. Regra de coloração. Gerenciar regra de coloração. Aí tá aqui, ó. Regra de coloração. Eu dou dois cliques sobre ela. Ou clico nesse lapisinho também, tanto faz. Então, é bem simples, ó. Se o fechamento for maior que Jurek e JMA... Lembrando, ela só vai funcionar se o script da JMA estiver instalado no seu Trid, tá? Você tem que estar com o script do... Do... Da JMA, né? Da Jurek. Instalada no... Dentro do Trid. Por isso, se você for fazer essa regra de coloração... Recomendo que você assista primeiro o vídeo da JMA do Trid. Pra você instalar ela, tá bom? Então, se o fechamento for maior que a Jurek, né? Que é a JMA, ele vai pintar de verde. Se o fechamento for menor que a JMA, ele vai pintar de vermelho. É simples de tudo, assim. Então, pra gente criar ela... Deixa eu criar uma nova aqui, só pra vocês verem. Clica no sinalzinho de mais. Então, vocês vão... Vamos colocar o... Color... JMA... Vídeo. Não vou pôr descrição, não. Se você quiser colocar descrição aqui, vocês... Vocês colocam, tá bem? Mas aí, vocês vão clicar aqui, ó. Adicionar a primeira condição. A primeira condição pra ele vai pintar de verde, né? Então, se o fechamento, né? O fechamento do candle, lá do box ou do candle que você estiver usando, for maior que... Aí, você clica aqui no lapisinho. Maior que... Aí, vem aqui, né? Clica na setinha pra baixo. Vai em indicador. Vamos localizar o script aqui, né? Que é o indicador que a gente já instalou. Lembrando, tem que estar instalado no TREAD. Senão, você não vai conseguir colocar. Então, a JMA, jure que é essa daqui. Ou... Essa JMA vídeo foi a JMA que eu criei lá na gravação do vídeo. Mas é a mesma JMA. Então, você clica nela, né? A JMA que você instalou aí no seu TREAD. E clica em OK. Então, a primeira... A primeira... Deslocamento zero. Aqui, não precisa mexer no deslocamento, né? JMA vídeo e tal. Beleza, OK. Então, tá. Se o fechamento for maior que a JMA vídeo, ele vai pintar de verde. Dá um OK. Beleza. Ó, já tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Se o fechamento for maior que a JMA vídeo, que foi a JMA, né? A Jurek. É... Vai pintar de verde. Agora, a gente vai colocar mais uma condição. A gente clica nesse sinalzinho de mais aqui, ó. Tá vendo? Adicionar mais uma condição. Se o fechamento for menor, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Menor. Que... Clica no lapizinho de novo. Vamos escolher, ó. Indicador. Vai no script. JMA vídeo, né? Que é... O que a gente colocou. O script que já tá instalado. Clica em OK. OK de novo. Beleza. Então, se o fechamento for menor que a JMA, né? A JMA vídeo, que é o nome que eu dei, mas pode ser o nome que você deu que a JMA, então ele vai pintar de vermelho. Pronto. Tipo de linha original, aqui não precisa mexer, não. Aperto OK. Pronto. As condições estão feitas. O nome tá aqui, né? Color JMA vídeo. Mas esse é um nome genérico que eu tô dando aqui só pra vocês poderem ter uma referência. Pra vocês põem o nome que vocês quiserem. Aperto em OK pra salvar. Tá bom? Eu não vou salvar porque eu tô cheio de script aqui. Tá enchendo meu trade de script. Mas vai clicar em OK. Ah, vou salvar. Vai, depois eu apago ela. Pronto. Ela tá salva aqui. Beleza? Ó, salvou ela aqui. Aí clica em aplicar. OK. Pronto. Deixa eu apagar essa minha aqui. Ó, deixa eu remover. Dá um regra de coloração. Remover a JMA color. Beleza, o seu gráfico vai tá desse jeito. Então aí você criou a regra de coloração. Aí você volta aqui nele, né? Depois de ter criado. Clica com o botão direito aqui em cima de qualquer box, né? Aí vem aqui na regra de coloração. Aqui. Usar regra de coloração. Aí vai tá aqui, ó. JMA color, JMA vídeo. OK. Somente indicador mesmo. Clica em OK. Pronto. Coloração tá aí. Ó, esse vermelho ficou mais forte. Mas ficou bom. Beleza? E funciona tanto no índice como no dólar, como em ações. Aí vocês vão escolher, tá bom? O intuito aqui é só ensinar a fazer a regra de coloração. Beleza? Então é isso. Tá feito aí pra vocês, tá bom? Espero que ajude vocês aí. Ah, uma outra coisa. Se você quiser receber esse desktop já montadinho, é que aqui ele não tá trabalhando, mas ele mostra que tem o book, né? Já sinalizando os grandes players, o número de contrato, né? Ele vai demarcando bonitinho. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele funcionando. Aqui ele também colore os níveis de contrato conforme o número de contratos, né? Que tá no book. Então ajuda... É um tipo de um tape reading básico, mas ajuda muito no operacional da gente. Então a gente consegue monitorar onde tá tendo região de briga, não sei... Essas coisas que a gente vê no tape reading, né? Onde tem bastante contrato, onde o pessoal tá brigando e assim por diante. Enfim, se você quiser esse desktop prontinho pra você importar pro seu profit, eu vou deixar disponível pra download para os membros do canal. Então vocês vão... Quem é membro do canal, o membro mais baratinho aí, de R$7,99 por mês, vai receber, né? Esse Trid, a desktop Trid JMA. Então ele já vem com a JMA instalada, né? A JMA já vem instalada, que bonitinho. A coloração também já vem instalada e vem mais um monte de indicador. Eu tenho bastante indicador já instalado, bastante script instalado aqui. Aqui, ó, novo indicador. Ó, aqui em script. Todos esses scripts vão pra vocês já. Já tá, ó... Esse quase raio-x é do raio-x preditivo, média tubarão, média jurek. A média vídeo não, porque foi depois, né? Mas esse... Ah, tem muita coisa. Aí vocês vão receber o desktop já com todos os indicadores bonitinhos. O result pro Trid. Vai tá tudo bonitinho, desse jeitinho aqui pra vocês operarem. Tá bom? Isso pros membros, tá? Se você for membro, o membro super, que é o mais baratinho, já vai ter acesso. Se quiser fazer o download da plataforma, né? Do desktop já montadinho. Vai tá disponível pra vocês aí, tá bom? Então é isso. Espero que ajude vocês aí. A coloração tá aí pra todo mundo, né? Só fazer, só seguir meu passo a passo aí que tá tudo bem. Lembrando que pra funcionar tem que tá a média jurek, né? O script jurek tem que tá instalado no Trid. Tá bom? Obrigado, gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, né? Dá essa força pra mim, fazer o canal crescer pra estimular, trazer bastante conteúdo gratuito pra vocês. Tem muita coisa boa pra trazer pra vocês ainda, tá bom? Beleza? Então é isso. Eu acho que vai ajudar vocês aí, né? Porque no índice vai muito bem também. Funciona muito bem no índice. Lá no vídeo da média jurek eu falo mais sobre o índice, tá bom? Beleza. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Bons trades e bons ganhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri